Vou fechar aqui pra poder, pra gente não perder tempo, né? Ô desgrama! Meu pai, que ainda estava vivendo e trabalhando, porque todas as pessoas estavam envolvidos e formos. Não havia lugar para mim. E agora, 10 anos passaram. Meu pai, que ainda estava vivendo nesta island, me disse que estava preocupado. Ele disse que ele precisava de minha ajuda. Também disse que algumas coisas que aconteceu aconteceu. Ele disse que ele disse que ele disse sobre minha mãe e outras pessoas que morreram. Segundo os seus palavras, todos que queriam sair da island, vão morrer. Hoje é 28 de junio, 2017. Eu perdi a conexão com meu pai. Nenhum dos islanders eu não posso me responder. Agora eu vou voltar para o Birdwood para ajudar meu pai e descobrir o que aconteceu com essa island. Eu quase não me lembro da island. Há um tempo. Há um tempo. Dizio de 10 anos passaram a ter que abandonado, porém. Aqui é a castela. Eu preciso encontrar nosso casa para tentar não se perder. E estou trazendo aí mais um game survival aí para o canal. Bom. E o game de hoje aí é o Lex Mortis. E já fomos já surpreendidos aqui com... Terríveis Trovão, né? E esse game, galera, é o seguinte. O protagonista aí, que sou eu... Olha isso, velho. Eita. Logo de cara já caí aqui. Não tem nada, não. Espero que ele suba aqui, né? Acho que sobe. Eu imagino que só eu que fiz isso, velho. De cair aqui nesse... De cair aqui do... Do portozinho, né? Aqui não mexe nada. Esse protagonista, galera, que sou eu... Ele foi nascido e criado aqui nessa ilha. Opa, o objetivo é... Achar a casa. Ele depois de 10 anos agora, ele voltou... Pra saber o que foi que aconteceu aqui... Com o pessoal aqui da ilha, né? Ele voltou pra ver o pai dele e pra ver também o que aconteceu. Olha isso... Olha isso... Berdewood. Berdewood. O nome da ilha. Então vamos adiantar aqui que... Não tô gostando de nada disso. Olha isso, galera. Tô aqui arrepiado. Olha só. Olha o esquilo, galera. Oi, esquilo. Pega esquilo. Oi, gente. Enfim, vamos procurar logo essa casa, galera. Por quê? Vamos procurar se abrigar é logo, viu? Tem um negócio ali na frente, o que seria aquilo, velho? Hum, sangue, galera. Isso não é nada bom, velho. Ele tem um... Vou passar pelo conto aqui. Tá mandando a explorar aqui, né? O... Tem galinha gritando aqui, velho. Não consigo entrar em... Carro algum. Aqui não abre. E vamos entrando aqui nas casas, né? Não é aqui que ele mandou? Ah, tem que explorar aqui, né? As portas já estão abertas, eu não consigo abrir. Bom, aqui eu não consigo ver nada. Aqui tem um aquecedor. Aqui tem um aquecedor. Opa! Aqui já consigo abrir aqui, ó. 20 de junho de 2017. O pessoal da vila perdeu o castelo? Perdeu o castelo pra quem, velho? Bom, outro objetivo. Deixa eu ver. Explorar a casa. Que casa é essa, velho? Acho que ele... O que é isso, velho? Ah. Tem que ir na casa dele, galera. Meu Deus Velho, quanto mais Olha a galinha, o galo Vamos correr Acho que a gente tem que explorar a casa Que era do pai dele, galera Vamos passar reto Olha a casa que entra Não explora nada Enfim, vamos pro objetivo Porque tá escurecendo, hein, galera É isso mesmo, galera É a casa da família dele, hein Vamos lá Vixe Oh, meu Deus Olha isso, galera Tá escuro pra caramba Eu Sempre mantém assim, escuro mesmo Original do jogo pra dar Aquela Originalidade A jogatina As caixas aqui Quem tá dizendo E aqui já não corre, galera Olha a árvore Explora a casa Olha a música Olha a música Infernal Que já não corre aqui dentro A gente tem Deixa eu acender a luz aqui Não acende, né A porta no árvore Tem que ter Uma chave Uma nota aqui Vou fechar aqui Vou fechar aqui pra poder Pra gente não perder tempo O desgana O desgana O desgana Velho, isso não era pra dar risada, galera Olha isso, velho Olha o banheiro E lembrando, galera Que aí já tá de noite Tá lá fora Tá tudo escuro Olha a chave Achei a chave Achei a chave Achei a chave Galera, o que foi aquilo, velho? E não corre, velho Não corre de jeito nenhum, galera Foi isso, velho Vai ser um cara com a capa, gente Só pode tá fechado aqui, velho Tem que ir direção mesmo Onde o O infeliz correu ali, velho Foi um negócio com a capa, galera Parece que as coisas só acontecem É mesmo não cair da noite, né? Não, 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 velho Essa música aqui, ela tira Totalmente nosso Nossa concentração, velho Abrir aqui Mais sangue? Nossa, velho Aqui tem mais sangue Olha a galera Abriu a porta aqui Uma nota O pessoal acha que perdeu a comunicação Olha isso, velho Total com o mundo lá fora, né? O pessoal da ilha Olha o notebook, velho Olha o notebook, velho O pessoal aqui era Olha, galera Notebook Ah, aqui era o escritório do pai dele Ali na foto, ali na parede Ali na parede Ali na parede, acho que é o A foto do velhote, velho Olha a foto da vila Aí a música é lá Parou E lá vem de novo O inferno Não vou olhar pra essas fotos, velho Que é as fotos que dá um Um tom Aqui vai pra onde, velho A casa tá tremendo, galera Acho que é alguém Deixa eu me esconder aqui, velho Olha a cama, velho Galera, vocês não tem ideia É uma escuridão total, velho Nossa, cara Dois gritos aqui, velho Muito tenso, velho Tá fechada aqui essa porta, velho Nossa, essa abre, velho Essa abre Imagina, velho Eu sozinho Vocês sozinhos numa ilha Nossa, tá muito tenso, velho E eu não tô esquecendo Daquele bicho da capa preta ali Que passou não, velho Olha aqui Parece ser a cozinha Galera, eu tô com o meu Tô com o meu coração mil aqui, mano Quero ver mais nota nenhuma, não Um copo Olha que música, velho A música que coloca mais pressão na gente, sabe Parece ser algum tipo de sala, né Tá repreendido, velho Tá repreendido, velho Lizereta Não pega, deixa eu sair daqui Infelizmente, a gente vai ter que subir lá Essa porta aqui tá trancada Até como se fosse um Meu Deus do céu, velho Opa Tem alguma coisa aqui dentro, velho O coração, um carinho, tá batendo, velho Ui Galera, o coração do carinho tá batendo Parou a música, parou tudo Eita, merda Cai, velho Cai, velho De novo aqui Cai O chão, ele tá quebrado aqui, ó Pra gente arrudiar, né, velho Eu não Ó galera, tá muito tenso Parece que não é pra eu entrar nessa porta Tá fechado Então galera, você gostou aí Dessa jogatina Então se puder, assina o canal aí Deixa aquele Seu comentário Deixa a sua avaliação Tá muito tenso, viu Compartilha aí pra ajudar nas redes sociais E valeu Até a próxima Falou galera, abraço Tchau 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 Tchau